Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz, sejam bem-vindos ao canal LUBR Game, um canal exclusivo de games, trazendo para vocês FIA, jogando diretamente o Xbox 360. Para quem não conhece o canal LUBR Game, é um canal onde eu posto jogos, para aqueles que não conhecem, passar a conhecer, se você não conhece o FIAS, ele vai passar a conhecer, para quem já conhece, vai matar a saudade dos demais e vai ver um noob jogar. Aí do lado tem a descrição do jogo, dia, mês e ano, que o jogo foi lançado e todas as plataformas por onde ele foi lançado. Lembrando que, se você gosta de videogame, não deixa de se inscrever nos canais de games, não deixe de assistir os vídeos até o final, e se gostou, dá um like e não deixe de compartilhar esses vídeos nas redes sociais. Você não só estará ajudando os canais de games, como também estará ajudando a si próprio. Aí vem aquela famosa pergunta, LUBR Game, eu não tenho canal no YouTube, eu não tenho canal de game no YouTube, eu vou estar me ajudando de que forma, se eu não tenho canal de game? Simplesmente, você vai estar avisando para o YouTube, para valorizar mais os canais de games, porque você compartilhou, você assistiu os vídeos até o final, você escreveu no canal de game, então é uma forma de vocês falarem para o YouTube, para eles valorizar aquilo que você gosta, aquilo que você curte. Tá ok? Então vamos lá, sem muita enrolação, vamos direto ao gameplay, esse jogo é um jogo que eu gosto muito, recomendo muito, é um jogo, já vou falar, não é tanto para criança que ele vai dar susto, então, ele é bem terror mesmo. Então vamos lá, direto ao gameplay. Bom, vamos lá, direto ao gameplay. e aqui nós temos uma dificuldade fácil a moderada normal a difícil é extremamente difícil eu sempre jogo meus jogos no modo normal tá já falo para vocês uma vez 95% dos meus jogos eu jogo no modo normal os outros cinco por cento de vidro dois e meio pra o fácil e dois e meio para o difícil que eu quero dizer com isso eu tô jogando normal o jogo tá difícil demais ao extremo eu vou abaixo que eu faço tô jogando normal está de feita fácil demais eu tá muito fácil de passar de fase eu aumento ele para difícil é assim que o que eu jogo assim o trabalho eu sou da seguinte opinião eu quero me divertir eu quero me entreter essa é a função do videogame se o jogo tiver difícil demais que eu tô conseguindo passar um jogo demora umas 10 12 horas eu tô levando quase 50 60 horas para passar porque eu tô agarrado que tá difícil demais se o jogo também tiver fácil demais tá passando de fase que não dá nem nem prazer em ficar jogando que tá fácil demais aí aumenta eu quero me divertir é isso que importa para mim não sou nem sado mas o que sabe mas o que você vai pegar ficar jogando jogo ali com um desesperado difícil demais entendeu uma que eu tenho um monte de jogos para jogar não vou ficar perdendo tempo no jogo só e o outro também eu faço demais aí você aperta o botãozinho tá passando de fase os inimigos e dá um tiro já tá já eliminou esse para mim aí já não tem prazer também tá me divertindo então o jogo difícil demais eu faço demais não me diverte o time ver o me diverte é o modo normal ali que dê para mim tem um grau de dificuldade que exige um raciocínio meu e ao mesmo tempo tem um grau de dificuldade que dá para mim passar tranquilamente Ok então vamos lá esse jogo é bem ter rota a gente tá um eu tô falando de uma vez E aí lembrando que eu já postei o três no canal infelizmente eu vejo que eu postar um dois ou três eu postei o três o canal mas eu vou postar um que esse aqui depois eu posso três o dois aliás depois eu aposto dois é porque o três é tão bom que eu quiser pode apostar o três primeiro entendeu e aí como é que acabei cometendo um erro e agora vou corrigir vou postar um esse aqui depois o dois aí depois vocês vão olhada no três lá o fear 3 se eu não me engano gente esse jogo tem para todas as plataformas tá apesar da descrição aí geralmente eu coloco essa descrição não veio quais são os consoles que ele tem mas se eu não me engano ele tem todas as plataformas pc xbox 160 e ps3 o nome do pai é Paxton Fettel ele é a chave, se nós contamos ele, contamos a situação o diabo tem um apetite eu acho que ele tem uma agenda, não é apenas recreativo, ele está saindo algo disso vitórias e nutrientes essenciais? qual é a sua história? a propriedade da armacamp tecnologia corporação armacamp eles estão trabalhando em um contrato militar para desenvolver uma armada de clones que respondem a um comandante psíquico o segredo, claro, Fettel é um dos comandantes você tem que ficar me enganando isso é por isso ninguém nos leva a sério, um comandante militar vamos direto para o jogo, porque como está legendado não vamos direto, Fettel você será um poder de uma mania A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Deixa a marca de bala Está no ponto também É um rato É um rato A antena tem um tempo A gente olha O ratinho Olha Você mata ele Para lembrar um pouquinho O que é isso? Espera, estou ouvindo um barulho Estou ouvindo um choro Que merda é essa gente O que é isso aqui? O que é isso aqui Rapaz Cara, eu gosto Eu recomendo esse jogo O que é isso ali Passando ali O que você me ha tragado? O que você me leva? O que você me leva? Sai porta, eu quero abrir por que? Pô caramba, assou, jogo de terror assim é bom, jogar de noite com headset com as luzes tudo apagada e sem ninguém perto tá, para dar uma imersão muito boa O que ta acontecendo ali gente? Que isso? O cara sumiu Como é que você apareceu aqui? Você tava sumido? Cara eu pensei que eu tinha postado esse jogo aqui no canal, pensei mesmo, mas eu fui colocar na pesquisa ali não tem fear, só fear 3 Não sei como é que eu esqueci de postar esse jogo no canal Ué E eu hein, me perdi? Não Tem um troço ali atrás da porta Eu vou economizar bateria por que já viu né, tem um tempo ali para... Por que que eu tô com a sensação que vai dar merda? Boa Que merda em Gente tem uma história entre irmãos tá, você se informa que existe uma história, esse é irmão de um do protagonista Eu vou morrer Come in, over O que está acontecendo? O que está acontecendo? Tom, eu estou morto, mãe Eu espero que você esteja ocupada Nós temos uma situação na árvore Que tipo de situação? Nós colocamos aqueles soldados que você estava procurando Mas nós estamos pedindo não se envolver até que vocês reconhecerem Entendido Eu tenho dois vozes en route para sua posição Você deveria ter uma visualização Eu vou estar pronto Tem que voltar lá Não quero levar outra pancada aqui não Não quero levar outra pancada aqui não Eu acho que o novo ponto É? Bem-vindo já? Vá-vindo? E aí? Vá-vindo já? Vá-vindo? 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 Vá-vindo agora I've tried to forget. I've tried so hard to forget. These men are from fear. They're a special attack on this to our unit for the duration of this hour. They will be on point. Their mission is to assess the nature of the threat. Our job is to keep them alive. Do not engage the enemy. Remember that we are not dealing with ordinary bad guys. Team 1 will move in from the southwest. Team 2 will approach from the north. Once our recon is complete, we'll rendezvous and wait for further orders. Ok? Let's saddle up. Bom pessoal, tá aí. Fear 1, o primeiro fear. Vou postar o fear 2 também. Aí se vocês quiserem ver o fear 3 pra dar uma continuidade. Porque o fear 3 ele dá um spoilerzinho do 1 e do 2. Mas se vocês quiserem dar uma olhada lá, não estiver preocupado com o spoiler, não tem importância. Então tá aí apresentado pra vocês. Torna a falar. Aqueles que não conhecem o jogo, passou a conhecer agora. Os que já conhecem, estão matando a saudade. E os demais, acabou de ver o noob jogar. Então espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e fui.